Salve família, satisfação, passar de fogo é tão dois Seja bem-vindo DJ Pereira, Ariel e a... Vamos que vamos! Forte abraço! Pereira! Acredito que final de ano eu vou tá de golfão com o jet no engate Acredito que noite sem dormir, Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Família já tá de burra, pô, meu garanto que não vai passar Essa vida é muito louca, não deixa pra amanhã, nós tem que aproveitar E é prainha e casa na beira do mar Dia baiana, sem camisa, vem das gatinha Passa aí, é prainha e casa na beira do mar Dia baiana, sem camisa, vem das gatinha Já vi, hoje o pai tá bonitão, que te dá lalá No pé nós vem de miso não, que eu desamaei o nó E a Lilica é tojo, e o pião de obra Tá gordinho do bolo, e o ar em parou, flizou Deu perdido, encostou, já que o tema é revoado, então que se for do amor Tchau Nego eu financio em mil vezes, mas esse ano eu dou a casa da coroa Pego em madeira e tico goteira, no vagão entre tripeira Amasso o foco, mas agora tá de porra Perdi uns amigos no crime, outros se perdem nas drogas Uns cumprem o regime, eu te espero aqui fora Mas é que o topo sempre me atraiu O funk foi o ela acreditei Explodiu que acreditei no boot daquela vitrine O preço de fala deixava minhas pernas bamba Fugiu os maloca, compra tudo sem limite O ponte é del mesmo, só que vem da Alemanha Corfruto é foda do meu próprio e do novo Lente gordo, gordo, estaca os cordão de ouro Fé com fé, a mentira de mim os olho gordo Segue sem ré e sem entrada pra invejoso Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum, passa de presente O Kevin entraria nessa Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum, passa de presente O meu anjo entraria nessa Acredito que final de ano eu vou tarde Golfão com o jet no engame Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano eu vou tarde gol Golfão com o jet no engame Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano o bagulho vai ficar louco De tanto gritar invejoso vai ficar rouco Não dou decisão que do futuro eu não resolvo Mas eu tô me empenhando em se depender de esforço Ou passar de foguetão Sei que a plataforma vai tremer Sei que vai ser mó decepção Pra quem o ano todo só torceu pra me perder Mas calma aí 365 pra correr E logo no final cês quer falar de mim Agora que nós só tá pensando em viver Pergunta onde nós tava o resto do ano todinho Garibando não corre pra hoje Ter como tranquilizar nossa passagem A vida é louca até parece uma viagem Até parece que foi ontem mas tá dando mó saudade Essa de 18 vai ter em homenagem Aqueles que não tão do meu lado mais Fazem valorizar um pouco mais Aqueles que ainda estão aos poucos e originais Nem que eu finance um em mil vezes Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na área Mas eu vou pro Guarujá Eu já guardei até os 500 do combate Acredito que final de ano eu vou tá de golfão com jet no engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano eu vou tá de golfão com jet no engate O engate o engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Quem tá gostando da passagem foguetão Dois faz bastante satisfação Valeu! E é o seguinte Eu quero que geral faz barulho pro nosso amigo Pro nosso irmão MC Kevin, certo? E eu não tenho dúvida Que ele entraria nessa Vamos que vamos Aí brigadão irmãos, tamo junto Tamo junto meu parceiro Parabéns pelo trabalho Tchau Tchau Tchau